Na aventura de hoje, aqui no Mundo do GTA V, o Bebê-Aranha vai ir atrás de algumas provas de que o Homem-Aranha beijou a Mommy Long Nex. Será que ele vai conseguir essas provas pra mostrar pra Gwen Stacy de que o Homem-Aranha não é digno de ter a sua família? Bora ver esse vídeo até o final e conferir essa história pra ver se isso tudo vai se concretizar. Bora lá, galera! Ai, ai, ele peguei andando na rua triste pra caceta! Sabe por que eu tava triste? Por que eu queria invadir alguma coisa? Sei lá, quem sabe... Brilhante dele, rapaz! Brotou aqui na minha cabecinha, graças ao pobre Maria! E eu tive vontade de invadir um parque secreto e vai ser daquela garota que meu papai beijou. Eu vou mostrar o like pra ela e ela vai ficar toda maluca e vai falar, ai, ai, meu bunker é bem ali. É bem assim que ela vai falar. Então, eu vou invadir um bunker da Mommy Pop Nex! Ha, 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 ha! Pop Nex, rapaz! Eu vou procurar, vou investigá-la pra saber aonde é esse bunker e vou descobrir todos os segredos profundos dela! Ha, 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 ha! É, eu sei que vocês gostam muito de vídeos de investigação aqui no canal Brick Games. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo porque parece que o Bebê-Aranha vai agora mesmo atrás da Mommy Long Nex, aquela personagem nova do Pop Playtime, e vai investigá-la até encontrar o bunker super secreto que ela esconde aqui no mundo do GTA V. Tá curioso pra ver essa história até o final? Então, vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal Brick Games porque tem três aventuras super divertidas todos os dias pra vocês curtirem aqui. E, bora ver o que esse Bebê-Aranha maluco vai fazer pra conseguir as provas contra o seu pai. Ai, ai, como eu sou legal sendo a Mommy Long Nex! Ai, ai, melhor eu ficar na minha... Hã? Poxa? Ai, 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 corre, 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 corre! Quem é você? Tá me seguindo? Eu vi um volto, eu vi um volto. Hã? Você vem com a burra! Eu juro que eu vi alguém por essas bandas e eu não quero ninguém me seguindo. Porque eu hoje vou entrar dentro do meu incrível bunker! Ai, meu bunker é tão lindo! Ele tem decoração... Hã? Hã? O que essa mulher fez? É, sua lesbiconha! Volte aqui! O que você fez? Eu ouviu barulho! Sai desse carro! Sai agora! Ai, droga! Tá, parece que... Pera, que barulhos estranhos. Ah! Estão odiando por aqui. Ai, meu Deus, quer saber? Melhor eu pegar... Hã? Melhor eu pegar meu carro e ir logo para o bunker secreto. Antes que eu me encrenque. Ai, ai, meu lindo. Ai, meu carro não está pegando. Ai! Pega esse, moça! Pega esse! Ah, obrigado, garoto. Ai, também não está funcionando, não. Não, 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 não. Ah, quase, 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 quase. Estão ouviando barulhos estranhos por aqui. Cuidado esse truco. Ah! Ainda bem que ela é gigante, parece uma girafa. Ah! Ui, quase, quase. Essa foi a minha boca. Não consegui ver nada. Vou continuar aqui e eu vou chegar finalmente na entrada secreta do meu bunker atrás da MPN. Ai, atrás do porto de gasolina! Eu vou conseguir entrar e descobrir tudo o que essa garota fez para o meu papai. Ai, ai, que beleza. Aqui, tem que pegar um donut. Ok. Primeiro, posso pegar um donut. Agora eu vou entrar secretamente na minha sala de emergência. Caracolis! Como que ele entrou aqui, rapaz? Eu vou lá pegar um donut e tentar fazer o que ele fez. Aqui, pega essa rosquinha gostosa e deliciosa. Pega, vem aqui no cantinho e faz aqui. Agora eu vou entrar no meu zumbi. Ai, ai, beleza. Cheguei aqui no meu bunker. Super secreto. Ai, legal. Ai, eu estou sentindo uma presença estranha por aqui nesse bunker. Ai, ai, cheguei. Ai, ai. Ai, meu Deus, ela chegou, ela chegou. Meu Deus, que... Ah! Beberona! Não, não, você não viu nada. O que é que você está fazendo dela? Eu vou morrer, Beberona. Eu segui você para te espionar. E eu estou vendo que está cheio de avião. Ai, você só... Ele só não pode ver as prêmios que eu beijei o pai dele. Ai, tá. Ai, meu Deus. Olha só, Beberona. Hoje tem um monte de frutas e um... O vai nos moralizarem. Sim, essas são as famílias dos meus filhos. Eu sou a mamãe. Mamãe perna longa. Toma a praga para aprender a ser bom. Aqui, ó. Toma, meus filhos. Vocês morrem tem que sofrer. Tome. Ah, bebê. E você vai sofrer o mesmo, bebê-o-aranha? Eu fui procurar a prova que você menjou meu papai. Não, meu avião está pegando fogo. Não pode ser, não pode ser. Apague, apague. Pelo amor de Deus, esse é o meu avião preferido. Ele não pode ter feito isso para me distrair. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, deixa eu procurar, deixa eu procurar. Tem uma coisa escondida aqui. Deixa eu pegar o celular. Ah, é o celular dela. Olha as mensagens que ela mandou para o papai. E mandou uma foto beijando ele. Eu vou mostrar tudo isso para minha mamãe. Deixa eu pegar ela, deixa eu pegar tudo. Eu vou servir o seu celular e eu vou levar para minha mamãe. Não, 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 não. Depois vem o celular. Eu vou comer, não, como? Seu mais irmãozinho de Matt G. A briga vai acabar, ela desgoia. É, galera. Parece que o Bebê-Aranha... Eu vou quebrar tudo. Mas o que ele está fazendo, galera? O que ele está fazendo? Ele está quebrando tudo. O banque é secreto da Mommy Longneggs. E ela está batendo nele, mas não está adiantando de nada. Vai fora, Longneggs. Ai, caramba. É, galera. Parece que agora o Bebê-Aranha vai realmente te mostrar as provas para sua mãe. Mamãe! Você acredita em mim? Claro que eu acredito. Meu filho, me conta. Ah, mamãe. Eu vou subir aqui para poder te contar o segredo que eu tenho. Eu vi o papai beijando a Mommy. Ah, mamãe. Olha só. Eu vou mostrar para você. Eita, levanta, mamãe. Aqui no celular. Está bem, filho? Ai, não acredito, filho. Eu não acredito que ele estava beijando ela. Tá, vamos ver lá. A senhora perdeu para uma vida. Droga, filho. Meu filho, é uma fraude. Eu vou terminar com o Bebê-Aranha. Aquele traíra. Aquele traidor. Vagabundo. Não. Destrói uma família. É, galera. Por um lado, eu entendi o Bebê-Aranha. Porque ele fez o certo de contar a verdade para a sua mãe. Mas, coitada da família dela. Ela ficou muito arrasada. Mas acontece. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal BitGames. Porque tem três aventuras super loucas e divertidas aqui para vocês acompanharem todos os dias. Beleza? Até a próxima e tchau.